E aí galera, Marcos Botelho, Vitor Fontana, bem-vindos ao primeiro Teologuique. Novidade pra você e pra gente também. Pra gente também. Na verdade, a gente fez todo esse cenário, tudo isso aqui pra gente começar uma nova série de vídeos, ou um novo canal, que era um canal antigo do Marcos Botelho. Não parece com nenhum outro cenário que você já teve visto. É, não, nada. Isso aqui é muito original. E a gente tá aqui pra discutir coisas do mundo da teologia e contemporâneo, entendeu? Teologuique, certo? É, que a gente não é nerd, a gente é geek. É, e o que é a diferença? Depois a gente fala, no dia desses a gente fala, né? Não, só pode ser geek porque não tem nerd bonito, né? Então... Horrível. O que é o assunto que a gente escolheu pra começar? Não, nada melhor pra começar o Teologuique do que falar de Bíblia. Bíblia? Bíblia. Bíblia em si? A gente vai falar de Bíblia? A gente vai falar da Bíblia, ué. Todos os teologuiques a gente vai falar da Bíblia. Mas essa semana que passou, aconteceu uma coisa que deu um boom no mercado gospel, entre os evangélicos e tudo lá. Não dá pra dizer que é um mercado bíblico, mas é um mercado gospel, né? Foi, e eu tô aqui bem claro, vou tentar ser bem honesto. Ele tá aqui pra zoar, mas saiu agora a Bíblia aí de que é a Bíblia do Thales, Roberto. Ele tá sendo honesto e eu tô pra zoar? Não. Ele tem rabo preso e eu não. Essa é a diferença. Ele é amiguinho do Thales. Do Thales não. Você já dividiu o púlpito com o cara, que eu sei. Eu sei. Não, eu não quero atacar o cara. Eu quero atacar o lançamento. Nem eu. Nem eu. A gente quer comentar. Ninguém está aqui pra atacar o Thales. A gente tá aqui pra comentar sobre o lançamento de Bíblia e por que a gente chegou... Você atacou o Thales, eu não vou atacar o Thales. Você nos comentários, a gente viu. Você falou mal em algum lugar. Falou, falou, falou. A gente tá aqui pra julgar também, né? Só porque o cara disse que jovem gosta mesmo é de pular? Isso, cara... Mas, vem cá. Sem falar de nada. Não teria que ter uma assessoria pra sondar, cara, o que vai falar. O cara tem seis, sete milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Tinha que ter uma assessoria, meu irmão. Pra sondar, pra... Pra o que ele vai... Como ele vai lançar? A gente já teria censurado há muito tempo. Já. Não tem que ter assessoria nenhuma, não. O problema é falar besteira quem é nós. É. É correto. Foi correto esse lançamento? Essa é a pergunta que tá em questão. Foi legal? Foi ético? Foi moral? Foi... É, legal é. Lei permite, né? Moral, a gente pode discutir. Mas da onde começou isso aqui? A gente queria trazer pra vocês um pouco como começou esse negócio com Bíblia e mais algum adjetivo, né? Começou com as primeiras traduções. Não, começou... Antes só tinha Vulgata. É. Antes só tinha Vulgata. Você tinha uma opção pra ler a Bíblia. Aprenda latim. Latim, é. Até hoje, nos seminários católicos, você tinha que estudar latim. Aí, até hoje, você estuda latim. Eu acho até que seria bom, alguns protestantes, estudar um pouco latim. É a outra história. É. Mas aí, vem o contexto ali da reforma protestante, o senhor Lutero, que você gosta muito. Gosto. Não? Mais que o Calvino. Você gosta mais do Lutero do que do Calvino? Mais que o Calvino. Se não, seria Calvino. Se não, seria Calvino. Calvino, exatamente. Essa piada todo mundo faz. Mas, ele pegou e traduziu. E tem... Ele... Todos começaram a traduzir na época da reforma, né? A gente já tem a imprensa, já em prática, né? Os livros começando até o formato que a gente tem hoje. Então, era a Bíblia do Lutero? Não era a Bíblia do Lutero. Não era a Bíblia do Lutero. Mas, quando você faz uma tradução, os tradutores que você conhece mais língua original que eu, quando você faz uma tradução, você faz uma opção. Você tem que fazer opções exigéticas. É. E você escolhe uma pra botar no papel. Querendo ou não, ele já começou algumas versões. Já começou a interpretar. Então, assim, teoricamente... Quem colocou... Não, mas espera aí. Mas espera aí. Tem um negócio. A Vulgata é uma tradução. A Vulgata é uma tradução. A Vulgata é a tradução da Bíblia em hebraico, mais a Bíblia em grego, Antigo Testamento, Novo Testamento, pro latim. Mas por que a gente falou que a Vulgata... Porque, quando você está falando... Isso é uma outra questão, né? Então, pula, não fala mais disso. Pula, pula, é. Porque antes você só tinha em duas línguas. Então, a pessoa tinha que falar grego ou hebraico. A Vulgata é a primeira que unifica isso nas traduções que a gente tem como os livros canônicos. Tá. É por isso que a gente começou por aí. Começou por aí, depois virou só essa e pode usar outra. É. E aí, Lutero revoltado. Lutero revolts. Por que revolts? Lutero revolts. Não, Lutero patrocinado pelo rei. Lutero patrocinado pelos príncipes prussianos. É. E aí ele vai fazer uma tradução. Cada província tem a sua tradução. E pode se desprender da igreja católica. Isso já é... Alguém chegou e comentou pra mim. É, vocês reclamam... Como se eu tivesse reclamado. Nem reclamei. Da... O cara quer ter a bíblia dele, pode ter. Quem sou eu. E tem o nome de Thales. É, mas... E a Almeida? Eu vi um comentário desse. Quando... Todo mundo caga a beira. É... Caralho. E você acha do que disso? De a bíblia Almeida? Eu acho ruim. Eu prefiro a nova versão internacional. A NVI. Também. Não, Almeida século XXI é boa. Mas... Cara, o João Ferreira de Almeida é o tradutor da parada, pô. O Thales botou lá uma biografiazinha num papel legal. Você tá comparando? Não compare. Não compare isso, gente. A gente tá falando de tradução. E aí... E o rei James? Você fala assim... E o King James? É, e o rei... E a Queen? Já ouviu a versão Queen James? Você nunca ouviu? Queen James? É. É? Mas é pra... Aquilo? É. Eu também não vou nem falar. O que eu tô... Você nunca pensou? Ela é politicamente correta pra um movimento LGBT. Mas vamos falar outra coisa. Então, quando você vai falar de uma tradução, você fala o nome do tradutor. Ou... Não é o nome do tradutor. É o nome do cara que dirigiu todos os outros tradutores. O chefe de tradução. Que hoje se chama de... O revisor exegético e o coordenador de tradução. Quer dizer, não tinha esses nomes bonitinhos lá no século XVI. Mas hoje tem isso daí. Mas que nem ou não, quando você fala... Que bíblia você usa? Ah, eu uso a bíblia do tradutor tal. Você começou a diminuir a importância da bíblia. Ou... Você botou um adjetivo que começa a competir com a bíblia. Então você fala... Ah, eu comprei a Almeida. Eu tenho a Almeida. Você fala... Eu tenho a NVI. Como... Assim... Ó... A minha já começa a ter uma competição entre próprias bíblias. Já na década de 80... Estou chutando aqui uma década para a gente ter... Começou a personificação denominacional. O que aconteceu? Tem um pouco antes até, mas... Isso se popularizou na década de 80. Por exemplo, eu sou da igreja presteriana. Eu vou... Aí começou a introduzir aqueles comentários na... Nas vidas. No rodapé. No rodapé. É. Por exemplo, eu tenho aqui... Porque eu sou presteriano. Comprei a Genebra. O que é a Genebra? Genebra tem comentários conservadores calvinistas reformados no rodapé da Bíblia. Mas tem a Bíblia Pentecostal, tem a Batista. Tem. Tem várias. Cada denominação tem sua. Aliás, comentário é uma coisa que sempre houve. Começou-se a inserir o comentário na própria Bíblia como um produto de mercado para você comprar. Aí começou a ter mais discrepância ainda, porque agora você não tem só a tradução. Ah, eu tenho NVI. Ah, você também tem. Mas a minha é comentada por fulano. A sua é comentada por ciclano. Exato. Isso tem um problema. Isso é bom, por um lado, porque... Você é a sensibilidade. A interpretação sempre teve várias. Mas o que é ruim? Você vai buscar, com o seu pressuposto já montado, qual é a tradução que você quer, ou qual o comentário que você quer. Qual a tradução que você quer, qual o comentário que você quer. Então se você veio de uma tradição pentecostal, não importa se tem erros na tradição pentecostal, você vai comprar a Bíblia comentada ou presteriana, e aí você vai atrás dos comentários que já foram, em vez de você ser o sacerdote universal e você interpretar a palavra por você mesmo, sabendo que isso é uma obrigação de cada um. É. Não sei se todos teriam a capacidade, né? Você está duvidando do Espírito Santo agora? Não, do Espírito Santo não, mas da capacidade intelectual sim. Chamou de burro? Não. Não, você não. É o que está do seu lado ali. Aquela pessoa que comentou, criticando nesse vídeo, é você que eu estou falando. Existe uma diferença entre livre acesso à escritura e livre interpretação. Isso é um erro da pós-modernidade. O pessoal pensa, eu posso interpretar o que eu quiser. É a minha interpretação. O que a gente gosta é a questão do livre acesso. Por isso foi traduzido para a sua língua, etc. Agora teve o penúltimo passo, que era as Bíblias, porque a gente já tem as traduções, a gente tem os comentários do nome nacional, mas agora a gente começou a personificar a Bíblia, agora não, algumas, talvez duas décadas atrás, para a Bíblia ser, atingir, como é que fala? Grupos sociais. Como assim? A Bíblia da mulher. Bíblia da mulher. Assim, a gente fica pensando, mas o que é mulher? Como assim? Então é um comentário, não só pensando, não, esse é o comentário da teologia sistemática que eu acredito da Bíblia toda. Não, mas agora não. Eu quero comentar pensando em públicos-alvoa. Então você tem a Bíblia da... A Bíblia da mulher que ora. Aliás, aliás, isso é uma coisa interessante, a Bíblia da mulher que ora. Eu não jamais falei uma Bíblia da mulher que ora. A mulher que ora, ela lê a Bíblia. Tinha que ser a Bíblia da mulher que não ora, que ela começa a ler. É, boa. A Bíblia da mulher que ora. A Bíblia da mulher que ora, a mulher que ora, lê a Bíblia. É sinônimo. É? É. E que mais outros de grupos que eu não lembro aí? Tem Bíblia Jovem, Bíblia do Surfista. Pode isso, Arnaldo? Bíblia... Pode. Você sabe que me ofereceram... Pode qualquer coisa agora. Freestyle pode, então. É, eu não sei se é o que tá dizendo. Pode, pode. Tô perguntando. Ó o rabo preso aí, ó. Não. Ó o rabo preso de novo. É amigo, amiga, não vai falar nada. Só que se ele falar bem também, os outros caras vão falar mal. Não sei de nada. Você lê a Bíblia. Então, é assim, ó. Você tá entendendo. Vai ser assim. Eu tô aqui pra garantir uma honestidade intelectual. Pra não ficar ofendendo os outros. Eu não vou entrar nessa, ser o joclinho escuro, ser polêmico. Eu quero ser um idiota famoso na internet. Eu não entro nessa, cara. Eu tenho algo a prestar contas. Amizades. Não, boa coisa pra prestar contas, mas... A Bíblia Freestyle, eu sempre já falei. O problema da Bíblia Freestyle, se é que tem algum problema, mas eu tô falando, não é por ela, não é o style dela. É o free. Se você é teóra, você vai entender o canto que existe. Isso é bom. Isso é bom. E o público fundamentalista tá criticando o style. Tá. Não, não. Você gostou da minha crítica agora. Tem. Ari. Não, a gente curte pra caramba. Aliás, todo Ari eu gosto. Até os de esquerda. Aí, você sabe que já me ofereceram pra fazer a Bíblia Lu e Tero? Você não quis? Nada. Você é bobo. Já tem feito, velho. Ia ser legal ter os comentários do Lu e do Tero. Ah, não. Ainda bem que você não fez. Eu me ajudo a Bíblia inteira, velho. Sabe quando ia sair a Bíblia do Lu e Tero? Quando não existe mais vlog. Mas você acha que eu ia fazer? Ia terceirizar isso, velho. Aliás, foi voltada a terceirização. Não tem problema mais. Ah, tá. Sabe o que significa, né? Ah. Ia sobrar pra mim. É. Pera aí, meu brother. Agora eu vou pegar você. Você tá tão crítico aí. Par, valores, nome de pessoa, tal. Mas, cara, eu vou atacar um cara que você admira. Um cara que você sempre fala bem, pelo menos pra mim. E a Bíblia do Shed? Será que não foi ele que inaugurou a personificação? Aí, ó. Hã? Hã? O que você me disse? Talista... Sede imitadores do Shed, como o Shed é de Cristo. Talista só fez isso. Só fez isso. É isso que você tá falando? Não, não sei. Tô jogando pra você. Cara... Você sabe... Não, falando sério. Você sabe a história que é do seu cara? Não, eu tô decepcionado com o Shed, avó. Decepcionei. Se você não sabe quem é o Shed, procura. Doutor Shed. No Twitter. É fake, tá? Mas o Shed é um dos grandes teólogos do Brasil, mesmo ele não sendo brasileiro. Trabalhou aqui. É uma admiração que quase todo mundo tem por ele, pelos seus comentários. Mas ele é um dos chefes de comentários dessa Bíblia. E me parece... Pode ser boa. Bastidores. Bastidores. Bastidores do mundo gosta. Já ouvi muito, muito, que ele não topou e não quis que a Bíblia saísse com o nome dele. Mas foi uma jogada da editora. A editora lançou. E uma coisa mais engraçada, ele não usa a Bíblia dele, faz questão de não usar. Ele usa a NVI. Ele fala, não, a tradução já veio, essa tradução que pra mim é melhor, que lê os originários e tudo. Oh, Shed acha a NVI melhor. É, Regi. Olha só. Mas fala sobre isso, meu irmão. E aí, o que você tem pra dizer? Que a NVI geralmente traduz melhor. Não, sobre o Shed é o nome da Bíblia. Não, sei lá, cara. Bota o nome que você quiser na Bíblia. Bíblia é qualquer Bíblia, velho. Leia. Leia, leia, leia. O que você tá indo, meu irmão? A gente tem mais um negócio pra falar aqui. Finalzinho. Se você quer que tenha teologuia, o que você quer ter que fazer? É aquela coisinha de sempre. Curta, compartilhe. Aqui, ó. Aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Xinga. Não, xinga. Discute. Discute, é. Coloca rótulo na gente. Agora, uma coisa aqui, só fechando. Faça o que... A gente tava discutindo antes que a gente precisa ter um bordão. Sabe? É, então, a gente não sabe como começar o vlog. Não sabe. Tipo, quem acompanhava o pod do J.V. na Estrada, como é que era? Era... Estamos de volta! Isso aí. A gente precisa de um treco desse pra esse vlog. Então, se você tem sugestões, coloca aqui embaixo. Um bordão pro Teologuix. É, liga pro Marcos. O telefone dele tá aqui. É isso aí. Mais alguma coisa pra você falar? Deixa a piadinha. A piadinha teológica enquanto eu vou lá desligar a câmera. Por que que o judeu ortodoxo não pode usar o novo dispositivo aí da Apple? Porque, segundo o Levítico, o Siri é um animal imundo, né? Então, eu vou lá desligar a câmera.